o que se está traz a fazer. Então, estou aqui hoje, depois que eu concluí aqui, a mina vai mostrar alguns eventos que ocorreram na Secretaria de Assistência e Saúde, para que vocês entendam melhor o que muitas vezes eu estou falando, eu não acho que foi realizado tudo isso, né? Então, muitas vezes tem alguns eventos que a gente não tem conhecimento, então, o ideal da gente vai ver que é outro. Então, estamos convidados que essas ações adicionadas ao Espírito do Bom Servir aos cidadãos, teremos um governo voltado a um ser popular, permitindo que o cidadão tenha uma vida mais longa e digna, o prazer de viver da nossa cidade. Então, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui ouvindo a minha mensagem e o que eu puder fazer, eu vou fazer, com toda certeza eu vou buscar. Estou indo para o próximo mês da Brasília, já buscar, tentar buscar algo que a gente tem que ir, eu estou indo agora a piar 11 de março, se Deus quiser, e vou atrás de recursos para a nossa cidade. Eu não posso parar, tem que ir, porque se ele ficar aqui, ninguém vem aqui dizer não, quer isso aqui? Não, ninguém vem aqui oferecer. Então, eu tenho esse dever, estou indo, e com certeza vou adquirir para atender melhor ao povo da nossa cidade. E meu, muito obrigada a vocês, vereadores. Vamos trabalhar esse ano em conjunto, com certeza. Na hora que vocês mandarem requerimentos, são estudantes, se não quiserem, a gente conversa, vai ver, tentar melhor até dizer assim, prefeito, é isso aqui, se a senhora teria que fazer dessa forma, não seria melhor dessa? Então, eu tenho para ouvir, sem problema nenhum. Então, isso aqui, para trabalharmos em conjunto, não é individualmente, não. Então, se nós trabalhamos em conjunto, nós rendemos mais, com certeza. Então, agradeço a todos, meu, muito obrigado. Qualquer coisa, vocês só perguntarem, a menina vai passar aí com os eventos que aconteceram na nossa cidade, e nós estamos à disposição de vocês. Meu, muito obrigada.